Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isene Verando e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma massagem pra afinar o rosto que eu vi aqui num vídeo do YouTube da Renata França, que é uma massageadora muito famosa aqui no Brasil. Então, vou mostrar pra vocês que é excelente pra fazer na hora que você for passar o seu hidratante da manhã ou da noite. Então, você vai passar seu hidratante ou um óleo pra o rosto que você tem costume e vai começar massageando em cima aí desse ossinho aí perto do pescoço. Você vai bombear três vezes e assim também abaixo da orelha. Três vezes, porque aí vai ativar as suas glândulas linfáticos pra poder expulsar todas essas toxinas e esses chás que você tem. Então, em formato de tesoura, você vai massagear seu rosto, a sua papada, né? Esse eu concentro bem aí na minha papada, que é a parte que mais enche em mim, né? Então, eu massageio e vou trazendo pros gânglios linfáticos. Massageando sempre assim a papada e esse contorno do rosto. Fica um contorno lindo depois que você acaba de massagear, você já vê a diferença. Então, você massageia e sempre vai trazendo pra baixo. Agora, vamos tirar aquela bolsa que fica embaixo dos olhos. Vamos apertar três vezes nesse ponto aí perto da lágrima e vamos massagear. O certo, ela explicou bem, que é de dentro, de fora pra dentro, né? Nesse circular aí que eu tô fazendo e não como as pessoas fazem de dentro pra fora. É trazendo pra esse pontinho aí, massageando bem suavemente, porque aí nos olhos é uma área muito sensível, então tem que ser assim com o dedo bem leve mesmo pra não estragar aí a sua pele abaixo dos olhos, tá bom? Também aí próximo da orelha, você vai bombear três vezes e vai massagear sempre de dentro pra fora e vai massageando aí suavemente, sem esticar muito a sua pele. Vai massageando suavemente, de uma forma gostosa, suave. Vai se sentir bem relaxado quando você fizer essa massagem. E também aí na têmpora, você vai fazer o mesmo movimento. Bombear três vezes e vai subir aí dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Com a mão e vai passando pro lado. No meio da sobrancelha e vai passando pro lado. Depois vai pegar todo, você massageou todo o rosto, vamos trazer tudo aqui pra baixo. Tudo pra esse principal ganglio linfático que nós temos aí, que é nesse ossinho aí perto do pescoço. E é só isso. A massagem deixa o rosto bem bonito. É ótimo pra absorver ainda mais os nutrientes aí do seu hidratante. E por favor, se você gostou, se te ajudou esse vídeo, por favor, não deixe de dar um gostei pra mim, se inscrever no canal. E se você puder, e vai me ajudar muito, compartilhar no WhatsApp e no Facebook, tá bom? Conto com vocês. Um beijo e até a próxima!